Nós vamos para um rápido intervalo. Mas antes tem mais um pouquinho do Zé Brasil, a gente já volta. Novo Éden Viajando numa espaçonave colorida azul e dourada Com você, lindos astros e estrelas luminosas Do infinito acenando pra você E da terra, tão distante, nos chegam lembranças de amor Noites e dias de amor Mas o planeta fumou Todo romance acabou A raça humana se robotizou De bilhões Restamos nós dois E da terra, tão distante, nos chegamos